Oi pessoal, estamos aqui no aeroclubo de Goiânia, gravando mais um pedacinho do clipe. Tá ficando legal, mas o que tá agora não deu nada certo. Tô aqui, destruindo um avião, vem cá pra vocês verem como é que é. Até o meu cabelo tem. Olha os dois ali, gambiretos. Nossa galera. Hum. Como é que é? Você pode comer. Tem que ser, né? Deixa ela lá arrumando, aí vem. Isso aqui tava aqui em cima mesmo? Tava aqui? Onde você coloca? Amanhã tem mais. Beijo, tchau.